Pessoal, depois do plano real, as praças de centavos passaram a ter estampado na parte de trás pessoas, pois nesse vídeo vocês vão saber quem são cada uma delas, desde a prata de um centavo até de um real. Fique ligado no vídeo! Começando pela moeda de um centavo, a pessoa que estampa a parte de trás é nada mais nada menos que Pedro Alves Cabral, ou seja, entre aspas, o descobridor do Brasil, que na verdade os índios já estavam aqui, ele só achou o Brasil. Então pessoal, é Pedro Alves Cabral, que segundo a história, ele foi responsável por achar a ira de Velha Cruz, que hoje atualmente conhecemos como Brasil. Ele nasceu em 1467 e faleceu no ano de 1520. Já a prata de cinco centavos, pessoal, a pessoa que estampa a parte de trás dela é Joaquim José da Silva Xavier, o mais conhecido como Tiradentes. Tem um significado muito importante para Minas Gerais por ter lutado pela independência de Minas Gerais. Ele nasceu no ano de 1746 e foi enforcado e esquartejado no ano de 1792. Já a pessoa que estampa a parte de trás da prata de dez centavos é nada mais nada menos que Dom Pedro I, ou seja, que em dia 7 de setembro de 1822 gritou a independência do Brasil. Ou seja, Brasil passou a ser independente e o ouro daqui, o diamante daqui é nosso, e ponto final. Já na prata de 25 centavos, eu fico até abismado com isso, eu achei até interessante. A pessoa que estampa a parte de trás é Manuel Deodoro da Fonseca. Esse cara foi militar, político e proclamador da república. E mais interessante ainda, ele foi o primeiro presidente da república, gente, o primeiro presidente que o Brasil teve. Ele nasceu no ano de 1827 e faleceu no ano de 1892. Já na prata de 50 centavos, o homem que estampa a parte de trás é José Maria da Silva Paranhos Jr., ou mais conhecido como Barão do Rio Branco. E o que esse cara fez para estar estampando a prata de 50 centavos? O que ele fez de importante? Na verdade, pessoal, ele ajudou na consolidação das fronteiras no Brasil, mais lá para o norte. Ou seja, vou mostrar para vocês como que o Brasil seria mais ou menos se não fosse esse cara aí. O Brasil meio que seria meio torto lá para cima lá. E fez umas trocas de terra ali, ajudou a demarcar fronteiras, essas coisas. É tanto, pessoal, que a capital do Acre se chama Rio Branco. E ela teve esse nome em homenagem a ele. Em 1978, pessoal, ele teve a imagem dele estampada na nota de mil cruzeiros. E daí surgiu aqui o negócio de, ah, me dá mil barões, duzentos barões, cem barões. Então, como ele era um barão, né, de Rio Branco, né, ficou meio que apegado a isso aí na sociedade. E por fim, pessoal, a moeda de um real. Ou seja, a pessoa que está ali atrás, ela está estampada em todas as notas, né. Ou seja, a nota já tem aquele rosto na frente e atrás tem os animais ali. Mas, ou seja, quem é essa pessoa? É uma mulher ou homem? Na verdade, pessoal, é uma mulher. Só que não é bem uma mulher, não foi uma mulher, não. Ela é mais um símbolo, tá. E, na verdade, ela é uma esfinge que o Banco Central adotou ali como representação da República aqui no Brasil. Mas ela também, pessoal, tem origem francesa, tá. Tem o nome de Mariane e é meio que usada na nota, não como imagem dela, não é uma imagem, não. Ela, na nota, ela está representando como se ela fosse uma estátua. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like se quiser acompanhar o canal. Pode ver que tem muitos vídeos aí no canal. Acredito que vocês também vão gostar. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se quiser acompanhar. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!